Ana Alice de 8 anos e o Miguel de 1 ano são pura saúde. Parte da energia é atribuída ao cartão de vacinas em dia. É importante, ele tem que estar sempre vacinado nas datas certas para não pegar nenhuma doença. Eu sempre procuro assim, cada campanha que tem, eu sempre procuro levar logo no início para poder vacinar, né? Para poder não deixar faltar nenhuma das vacinas. Há muito tempo atrás, doenças como o sarampo eram muito comuns. Crianças como a Ana Alice e o Miguel precisavam de cuidado redobrado. Hoje, essas doenças parecem não existir mais. Um exemplo é que as crianças pouco conhecem. Ana, você já viu alguém com sarampo, catapora? Não, mas eu já vi uma vez na escola que a gente estava estudando. Pois é, e é justamente aí que mora o perigo. Como essas doenças não estão aqui pertinho da gente, muitas pessoas acabam deixando de lado o cartão de vacina e até mesmo a vacinação. E com isso, as doenças que estavam aí sumidas do mapa acabam reaparecendo. É por isso que a secretarista do Aude Saúde está fazendo um chamado para que adultos e crianças não deixem de se vacinar. Principalmente agora, que começam as viagens de final de ano e também as férias. Adultos não devem se descuidar, por exemplo, do sarampo, varicela, tétano, hepatite B, entre outras doenças. Essas vacinas estão disponíveis nos 881 postos de saúde em todo o estado. Ah, e para quem não sabe se já tomou todas as doses... Se você não tem certeza que se vacinou, é o ideal que se vacine. Lembrando que a febre amarela, a vacinação inicia aos nove meses, é uma dose só. Para aquele adulto que nunca vacinou, ou adolescente, tudo, também uma dose só. Não custa nada. É uma picadinha que protege não só a vida de quem toma. Protege todos da casa também, né? Ele estando vacinado, ele não pega nada e decorrente disso ninguém mais pega nada. Antigamente a gente não vacinava e vinha catapora, vinha sarampo e aquela crise, né? Dava geral. Hoje em dia com a vacinação já é assim, bem controlada. Então não tem aquela epidemia igual tinha antigamente e graças à vacinação.